Apreensão Polícia Rodoviária Federal, Santa Erezinha de Itaipu, após dada ordem de parada em frente ao posto, veículo evadido a fiscalização passando em cima da cama de faquir, abandonou o veículo com pneu furado depois do posto, em 5 km dentro da estrada vicinal, veículo totalmente carregado, e dentro do veículo do radiocomunicador foi encontrado o dispositivo que adiciona cortina de fumaça e potes com miguelitos e placas reservas. A preensão, a quantidade dela vai ser feita posteriormente. PRF, fronteira, Brasil. PRF, fronteira, Brasil. Obrigado.